E som, e e, vamos lá, dois, e, 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 e som, e, e, som, dois, oi, 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 som Beleza, vamos dar moto DJ Gilberto, ao vivo Vamos cantar juntinho Só eu o amor de sua vida Só eu a sia Que roupa bonita e o galho Só eu o amor de sua vida Só eu o amor ficar Sou o meu amor Sua vida O sol é o amor que imagino Já te falei, não dá, não dá Não dá, não dá Pra ficar sem você Eu tenho que me suzer Mas não consigo Não dá, não dá Pra ficar sem te ver Eu tô lá pior Só te vejo Veja de desperar a dor E o que a gente passou Mas se eu não conseguir Não adianta mergulhar Com a ilusão E fere Vamos cantar bom sucesso Deixa de manhar e vem Em meu ouvido Só ouço sua voz O amor tá dancendo Deixa de manhar Deixa de manhar E vem me amar Sei que não tem outro no celular Em meu ouvido Só ouço sua voz O amor tá dancendo Esse é o meu Eu tenho uma conta a pagar Mas é com o meu coração Mas eu não posso chegar Que ele sofreu Com uma falsa Se eu me treco De olhar Eu queria um grande amor Sem me magoar Mas eu não posso chegar Mas eu não sei Sou pique de mar Em derrigue Com um gê Que impede minha paz Você eu sou e eu sou A torcida do Oscar No seu tatuiz E a do esporte Vai cantar com a gente Vem que vem Vem que vem Vem que vem Amar Amém DJ Gilberto Ao vivo Amar Amém Chorei Mas até agora Suiga Suiga Vem que vem Amar Amém Só mais chorei Mas até agora Que o santinho O amor Amar Amém Só mais chorei Mas até agora Eu já tenho outro amor Eu já tenho outro amor Amar Amém Só mais chorei Mas até agora Eu já tenho outro amor É Esse grupo tem esse clima do pagode Olha aí da melhor qualidade Laurinho vem cá Laurinho Bota um pequeno retorno Aqui nesse rebolo ali Atrás deles ali DJ Gilberto Ao vivo Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele o nosso criminoso Frio na barriga Arepio no corpo Longe do mundo inteiro Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixem-me 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 Só eu e você Perdido em nove Deixem-me 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 Você já tentou me amar Mas se o nosso amor era Fogueira Queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade Nunca Já virou Vício Veja a sua boca Mas Sem compromisso Eu Tô te querendo Só Vão 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 Ver que esse amor aqui Que você não para pra pensar Eu sou querendo o seu amor Vamos entrar nessa de sonhar Mas não me vai nascer se eu estou Eu não sei tudo como está Nosso amor é só um atalho Mas nada Melhor É deixar pra lá Eu só não para pra pensar O que eu tô querendo o seu amor Bota só um pouquinho de retorno no cavalo Vamos entrar nessa de sonhar Como eu vou nascer o seu bispo Eu não deixamos tudo como está Nosso amor é só um atalho Mas nada Melhor É deixar pra lá Uma nuvem me falou Que ia chover Como um desce saudade Imaginei você Começando com a nuvem É loucura E ela me falou assim Eu não me deem cá De mais Meu sonho é que eu preciso atrevitar Amar Amar De mistério Todo amor é sério Nem tem um anjo no céu Assim pra tudo desenvolver Amar De mistério Todo amor é sério Em meio Amar E ela me falou assim É assim da luz Hola Willow 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 Mas ilka tu tá com a roupa tão bonita Foi do réveillon foi do réveillon Foi ao Kommando réveillon Foi a roupa do Réveillon, ela veio hoje, ela guardou Vamos lá, dois, um, dois Será que vai sobrar muito aquele grave aqui? A gente falou dele DJ Gilberto, ao vivo Quero ouvir você, maluco, maluco Só levando a forma de mim, não ouviu Eu sou nenhum bagote, me livrou, não tem amor Saindo com você, sabe, vivendo Não me chamando de amor, me chamando de paixão Cada você sabe, maluco, sabe, coração É no bagote É no bagote É no bagote É no bagote E eu me amar, que você pediu, não deixava E se eu chegar, eu não sou, eu não me alego E se a boca que fez, tá rodando e me beijando Vai, Paulinha, vai, Paulinha Oi! Se a boca que fez, tá rodando e me deba-de-de-va-gá Chega! Olha aqui Chega! Vou na minha sapatinha, tô rodando e me sabe É no bagote 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 Fica, longa, fica Que que eu vou fazer Você fica de lado, eu vou com você Fica logo, fica, que é que eu vou fazer Você fica de lado, eu vou com você Fica de volta, eu vou te pegar Fica de volta, eu vou te pegar Um gostei, um gostei, um gostei, um gostei Fica de volta, eu vou te pegar Fica de volta, eu vou te pegar Um gostei, um gostei, um gostei Beija gostoso, deixa que eu vou te beijar E eu vou querer vingar, desse lado, do lado de lá Ai, ai, ui, ai, ui Suze chega no panheiro capa, e o povo na palma da mão Ai, ui, ai, ui, ai, ui Chega no panheiro capa, e o povo na palma da mão Da mão, da mão, da mão, da mão Eu vou picar, dançando na palma da mão Ah, eu vou, dançando na palma da mão Ah, eu vou, dançando na palma da mão Eu vou picar, dançando na palma da mão DJ Gilberto, lá ao vivo Hoje eu te digo, eu não quero alguns que eu disse, eu vou te ser Veja você vingar, cidade doida Só volta a me dizer, que na palma é que eu quero lá pra você Veja você vingar, cidade doida Essa bola é doida, ela é doida por bomba A bola é doida, um pouquinho A bola é doida, ela é doida por bomba A bola é doida, uma cana de amor Só quer provar, que ainda me quer Que ainda me quer demais Para que te ilumine, não tem que ação, não tem que mudar Só quando eu sou a medo, chega logo pra quebrar A bola é doida, uma cana de amor Cidade doida, uma cana de amor Cidade doida, uma cana de amor Foi no meu cara bem legal Pena que não pode ver mulher A dançada já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela que parava Ela não tá dançando Tá na cabeça, olho Ela não tá dançando Olho tá de olho Tá na cabeça, não me empolho Ela não tá dançando Ela não tá dançando Tá na cabeça, não me empolho Ela não tá dançando A bola é doida, uma cana de amor Cuidado! Eu sou bimbo, eu sou morrida, mulhereta Beijo doido, eu sei para E ver se para de me olhar Ai bolinha, ai bolinha, ai bolinha Mas desenrola Bá Dona, te late Desenrola Bá Dona, te late Desenrola Ai bol Mas desenrola Desenrola Bá Rua Rua Tá gostoso, tá gostoso Ico, cadê você com sua roupa nova? Essa roupa dela é boa Já veio com o dragão dentro Olha aí, vamos simbora Alô Joanda Um abraço, um beijo para você Deus abençoe Vamos simbora Alô Joao Baqueira Alô Joao Baqueira Eu vim com louco até te dar um beijo Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Você me consome, eu vou te cansar, eu vou te cansar Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Você me consome, eu vou te cansar, eu vou te cansar Aipia, 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 aipio A louvabilia, a louvabilia, a louvabilia, a louvabilia, aipio Mas você me envia, aipia, 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 aipio Você me envia, aipia, 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 aipio Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Eu fico louco pra se dar um beijo e te namorar Quero ver, você me envia, aipia, 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 Quando a sua brilha levanta a sua mão É que tu liga do morinho, é que tu liga do morinho Bocha a mão na cabeça e me descer Depois uma noite chamou com a minha preta Carinho pra lá e pra cá Queria ao lado, querendo engrossiar um abraço Oh, amor, quando puder esse coração faz de mim Sol ilumina, a lua clareia, a rosa que tem me me jardim Olho pra estrada e vejo a negrada chamando para batucar Vida me puxa, eu subestimeço, ela me acaricia Me merece, me dá um chamego que eu estou logo a bravar Só me torrou o meu corpo desejo E a boca da preta me deixa intensamente Deixa o carro se ver passar Só em mim cê vai tocar E o início espera, menino Ai, manhinha Vai, vai, vai É que tu liga do morinho, é que tu liga do morinho Que as pessoas voam, é que tu liga do morinho Perosa, ficando, ela me arreca o meu corpo no corpo Deixa o carro se ver passar Só em mim cê vai tocar E o início espera, menino Aí, manhinha Essa noite é nossa, me dá um teu leque Ai, manhinha, ai, bolinha, marquinha o quê? Ai, manhinha, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Bolinha, se eu fosse um cara fanho, fanho Se eu fosse cantar essa música E na parte de dizer manhinha, eu dizia bolinha Se eu fosse fanho, eu ia cantar assim, né? Ai, bolinha, ai, eu, é, um, é, não? Ai, olinha, ai, eu, é, um, se eu fosse fanho Não era assim, não? Ai, olinha, ai, eu, é, um, ó, é Ai, olinha, ô, ilga, tu queria que eu cante essa música pra tu? Tu gosta? Olha, ai, eu, ah, eu, é, um, eu quero É, ah, é, ah, é, ah, é, ah, é, ah, é, ah, 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 ah Se saída de síria e moçada, roubar pelo pão Favela, cinzala, no mundo com almanzado Façando-se em mãos a viver condenado Entrando com droga, polícia e ladrão Fruto da sociedade, modicina Mundo e pouco, sem muito e morto Se saída de síria e moçada, roubar pelo pão Há homens que saem de casa para ir aprovar Sempre troca meninos salários Sem troca, sem cor, com educação Em casa, quem ouça, com fome, que pede religião Sente-a-te amadorado, como um cidadão Vim para você, né? Sua compaixão Vamos soldar, ó Deus, o nosso Brasil Esse lindo céu de ano Traga em quadrado e vaca pra gente Vamos soldar, ó Deus, o nosso Brasil Esse povo que a gente não decide O da faca e o da de você Vamos soldar, ó Deus, o nosso Brasil Esse lindo céu de ano Traga em quadrado e vaca pra gente Vamos soldar, ó Deus, o nosso Brasil Esse povo que a gente não decide O da de você, né? Sua compaixão Como assim? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto tanto é pra mim Oh, nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Eu não vou saber Eu não vou saber O que ver Sem ti O mundo não tem Razão Pra mim Não me falha Deus Deus Não vou Sentir Não vou aceitar O fim Não me complica Não faz Assim Também não vai ser Fácil Pra mim Ensaiei tanto Pra vir aqui Infelizmente É O fim Me diz aonde foi Que eu errei Não, não Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo Mais você Para, por favor Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá Pra continuar Sem você Eu vou pensar por você Porque sei que vai doer Mas não dá Pra continuar Sem você Eu vou chorar Fazer o que Vou lutar Lutar pra quê Acabou Não acabou Não, não Acabou sim Não acabou Acabou Eu não vou saber Que ver Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que era o bastante Mas não foi pra você Até que durou E diz o que E deu tanto tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais um das suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor E ainda só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos O que faço com os planos Só sei que eu senti amor E ainda só eu senti amor Só eu senti amor Por favor me diz quem é você E me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga E eu vivo tão abandonado Ter alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você E sabe meus filhos sem ti Será um prazer E eu vivo tão carete Meu bem Meu bem não fica escondido Tô prestando tanto de uma namorada Solindo parece meu castigo Solindo parece meu castigo Falar de uma festa apaixonada Solindo parece meu castigo Falar de uma festa apaixonada Pode ficar visitando Campeão a loucura Tanta sedução Que loucura Acho que sou te amando Ninguém vem depressa pro meu coração Tomou pra te amar Chegou pra te amar Chegou pro jantar Desacreditei 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 Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Não ou não Se é separação Da onde é o trovão Cadu-se a cor da chuva Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Estava tudo bem Não me leve a pau Nem gaste o casal Com as nossas Todo mundo tem Certo é te esquecer Como vou viver Se só tenho você E mais em quem Não tenho nada além De amor pra te dar As flores e flores Se quiser ficar Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Não ou não Se é separação Da onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Estava tudo bem Não me leve a pau Nem gaste o casal Com as nossas Todo mundo tem E é pra te esquecer Como vou viver Só tenho você E mais em quem Não tenho nada além De amor pra te dar As flores e flores Se quiser ficar É sim, Julio Alô, Val Traz água aí pra gente Canta aí, Val Simbora Tchau 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 E esse é o meu jeito que posso fazer Sabe que o senhor não tem verdade Além do paz Homem da gente não se engana pra mim Será que tem certeza do que vai fazer Acho melhor pensar uma hora atrás Logo eu Que bato de frente com toda essa gente E quem não vencer Logo eu Que dentro do seu nome queimei no fogo O pior que a Deus Logo eu Logo eu Que bato de frente com toda essa gente E quem não vencer Logo eu Que dentro do seu nome queimei no fogo O pior que a Deus Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Chega de felicidade Hoje volto a liberdade Vou ficar sozinho novamente Antes só E aí feliz com a gente Chega de sofrer Preciso de ter Tô sentindo Um momento Ataco Após que eu Não tinha tempo Mas não vou Caminar me dando Pois a vida É perda e a mão levando Tenho tanto a dar Se te encontrar Uma namorada Que me apoiou Que me deu a mão Pega a minha lá que eu quero te ver cantar Pega a minha lá que eu quero te ver cantar Pega a minha lá que eu quero te ver cantar Pega a minha lá que eu quero te ver cantar É roda de samba e tem capoeira É roda de samba e tem capoeira É roda de samba e tem capoeira Vamos lá, vamos lá Vamos lá de samba e de gaboeira Bananauê, Bananauê, Bananauê E dali, dali, dali o que? Vamos dormir e você não vai Bananauê, Bananauê, Bananauê Bananauê, Bananauê Bananauê, Bananauê Bananauê, Bananauê Papeleira Quanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba E de repente a luz se apagará Quanto tempo o céu de estrelas Aproveita na vela Piscar o céu desabarado Só não se é salvar a cerveza Quer saber que tal princesa Não é massa doce e amada Meu castelo colorido Vinde um sonho destruído Minha paz existe nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Mas já sabe que a vida fez Nós não somos diferentes Porque a vida segue em frente Queira vez que eu menos sumir Ou qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe eu trouxe caminho Queira vez que eu trouxe caminho Não me lembre de ter semelhante Lalaia 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 L Me tocava e fez honrar Mas sempre acerta onde eu errei Onda da amor Eu hei de te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar, basta olhar Meu olhar, meu olhar, permitir Para o mundo se encantar, basta ouvir Se eu cantar assim Vendo um canto no ar Pode me curtir e filar A outros que vão adorar E se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem linda E qualquer que seja a dor que eu pintou Vai me dar mais linda Pego o mundo se eu não me achar Só a prazer, se é você que dá É minha chave segredo Que alguém tocava e fez honrar O nome dele é como, é como Tata Mas sempre acerta onde eu errei Onda da amor Eu hei de te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Tata É o delegado Que alguém tocava e fez honrar Me fez honrar Tata Mas sempre acerta onde eu errei Onda da amor Eu hei de te perder Você é mais, é muito mais E mais do que eu sonhei E mais do que eu sonhei Por favor Por favor Não me olhe assim E aí firma Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Morison 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 Tanto vai Já me fiz com merecer Mas cuidado não vai Se entregar Nosso canso não vai Dá de volta, dá de volta, dá de volta, né? É tão forte que Sem saber Como vai terminar Onde a lucidência é minha Onde deixar Quando a solidão afetar Olhe pro lado É Olhe pro lado Estaripo Olhe pro lado 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 Amanhã Amanhã Felipe do Rego Quem mais? É Negri Samba também Tá aqui É Regi Samba, né? Regi Samba e Remixão Nos intervalos Próximo dia 16 de abril Aqui Meu amigo Jó Produções Tá de volta Tá de volta Ao samba No Lógio S.E.L. Meu amigo Barro do NB Society Neide Bar Tá todo mundo por aí Jó, pessoal Quer convite aqui Vai tocar tua música Filho Se eu só trocar o instrumento aqui Pra gente fazer um sonzinho Um sonzinho Vamos fazer Essa vai a pedida Essa vai a pedida Vamos lá A pedida A pedida Olha lá Relação aí Fá, fá, fá Obrigado Senhor e bondade Pode ser Obrigado A pedida Que levante Pode se pegar Ele pega Pega no botinho Ele pega Ele dá no botinho Pega no seu botinho Ele pega Pega no botinho Voltará do sasô Vou comprar Trasfatear Se você Vem cá Ele pode Te peiar E ele pega Pega no botinho Ele pega Ele pega Pega no seu botinho Ele pega Pega no botinho Ela é coitado Pega no botão Ela é devose Pode se pegar Ela é coitado Coitado com a leixão Ele é forte Ele é coitado Coitado com a leixão Ela é devose Pode se pegar Cuidado com a leixão Ele pode Cuidado com a leixão Vamos lá Cuidado com a leixão Cuidado com a leixão Ele pode Pode se pegar Cuidado com a leixão Ele pode Pode se pegar O aleixão O sasô Louco O patiante é Se você Brincar com ele Ele pode Te pegar Ele pega Pega Na bolinha Ele pega Na mãozinha Ele pega Pega no seu pen Ele pega Pega na cadeira Ele pega Pega na boleta Ele pega Ele pega Pega no seu pen Ele pega Pega na luzinha Cuidado Quando está no colejado Deve me gol Pode se pegar Cuidado Quando está no colejado Deve me gol Pode se pegar Essa menina quando chega Falta no cidadão O nome dela é Cude Grude E é só namoração Essa menina quando chega Falta no cidadão O nome dela é Cude Grude E é só namoração O nome dela é Cude Grude Ela chega bem de mansinho Que ele me gosta E eu não vou cair Nem vou vacilar Se eu me mandar de parceiro Pra lá e pra cá Pra me ser sim Agora vai, eu no chão, vem! Chão, 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 chão Aqui tem muito pacotão ях eão, chão, 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 ali, seu nariz Gente que é o chão Quem gostou, dá uma vai aí! Meu parceiro Jó Eu quero informar que Jó tem convite aqui Jó tem convite aqui para o próximo dia 16 E tome pagode Dia 16 aqui Meu amigo Jó tem convite para todo mundo Mandar um lanche especial para Maria, para Severina Daqui a um pouquinho tem eles É o Sam Star Vem junto, Maria Severina Dar um parabéns especial aí para Shell Ligo É Fazer um som diferente Se tu botar um reverbzinho aqui Vai ficar legal para mim Tu vai ajudar o cara Fazer um som diferente A gente vai encerrar DJ Gilberto Ao vivo Vamos lá Você pode me ouvir Me olhando pra você Vai ser porque ele fala com você Me desculpa parecer assim Não quero trabalhar Só escute E isso que me dá Vem tá Saudade Digo onde sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É O poder é você Não dá pra você Não dá pra você Você pode me ouvir Me olhando pra você Vai ser porque ele fala com você Tem como eu voltar pra você Eles vão aparecer assim Não quero atrapalhar Só escute e isso eu terminar Só escute e isso eu terminar Saudade, entendo onde sou eu Meu coração vai descer Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta aí, o cara Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo perder Volta comigo perder Vem que o poder é esse, menino Vai butar o seu nome, mas assim Original Tá pensando que é fácil, hein? Que é fácil, mano! Vai achando que vai Com viva e valor Deixa eu ser um grande amor Vai achando de boa Trocar um sorvete De outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Deixando o sabor Não fala que te odeio Deixando o sabor E quando parei Deixando o barco escuro Você vai não, eu não, eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Deixando o sabor Não fala que te odeio Deixando o sabor Deixando o sabor E quando parei Deixando o barco escuro Você vai não, eu não, eu te amo Por segundo Por segundo Eu vou falar que não quero Eu vou falar que não quero Deixando o sabor Deixando o sabor Deixando o sabor Deixando o sabor E é por isso que eu estou aqui Deixando o sabor Deixando o sabor Deixando o sabor E não, eu te amo E não, eu te amo E não, eu te amo A minha mente acha que só quer te usar E eu não tô duvidando de você Por amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração chorar Se ainda existe amor Se ainda existe bolinha Por amor Você vai esperar O meu coração chorar Pra te amar Pra te amar A gente vai embora A gente vai embora A gente vai embora Só um pouquinho como o DJ Mozinho vai entrar O DJ Mozinho vai entrar agora Vamos bater um parabéns especial pra Alain Barbosa E Fia E aos demais aniversário antes que se encontram presente Aniversário de bolinha Aniversário de todo mundo junto Vamos bater parabéns, vamos lá Eu falei parabéns, 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 parabéns a você Essa é a vida Muitos anos Parabéns, parabéns A nossa reunião Essa é a vida A vida 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 é a vida Ele não faz, Senhor Ele não faz, Senhor Ele não faz sobre ele Seu amor Ele não faz, Senhor Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Vamos ler assim Como vocês, Gijinho e Manzinho Isso, vamos lá Queria ter no momento Poder cantar Igual a santa de si Nivídeo pra parar Assim não vale não, assim não vale não Assim não vale não, vale assim Música Alô, mocinho, aqui tem dois DJ, dois DJ, ó Música O quê? Música Tô vendo? Só que sou o dinheiro Garotinha, garotinha, muito bem, bom de ouro, meu sorriso Vaqueiro, desvaqueiro, desvaqueiro, não consigo ficar contigo Eu sou garotinha, muito bem, estou de ouro, meu sorriso Vaqueiro, desvaqueiro, desvaqueiro, não consigo ficar contigo Sua boca, talvez seja a praça, se todo me portou na sua cara Eu só tenho que ficar assim, que é claro, que não tem pra mim Eu sou garotinha, muito bem, bom de ouro, meu sorriso Eu sou garotinha, muito bem, estou de ouro, meu sorriso Quando me beijo a lupana, só me sabe que eu sinto Quando me beijo a lupana, só me sabe que eu sinto Quando me beijo a lupana, só me sabe que eu sinto Quando me beijo a lupana, só me sabe que eu sinto Quando me beijo a lupana, só me sabe que eu sinto Quando me beijo a lupana, só me sinto Quando me beijo a lupana, só me sinto A lupana, só me sinto Tá certo? Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Alô DJ Pinha! Chega, chega, chega parceiro! Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o meu coração Eu não controlo meu coração Eu não tô pronta pra cantar porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Chamando um abraço da galera de Primavera aí Cachoeira do Urubu Alô Primavera, tá aí? Xux! Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Viva! 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 Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Viva! 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 Chama, 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 chama! Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas elaboradas Porque meu coração ainda é seu Não, não bota nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Alô Edson Vem pra cá, vem pra cá Tem que tá aqui na mídia Não brinque comigo Eu não sou otária Se eu desculpe DJ Gilberto Gilberto Não toca qualquer uma Só tocas melhores Eu vou lhe botar Uma peruca de touro Aí você faz Música Aí você faz Música Aí você faz Música Vai ver o que é Música Um homem de fruta Ele bebe, ele chora Quando a mulher dele vai embora Música Por isso, cuidado, não brinque comigo Fui ao vivo Pra você Música 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 Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Vamos requebrar, vamos requebrar, vamos requebrar Daqui a pouquinho o samba está, viu? Pra você Vem dele Chapa, chapa Chapa, chapa Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me perdi Não para, não me amei E vem sentando Gostozinho pro pai E vem jogando De lá De pé E se a Fortaleza Será Quem dá o Feliz Lá joelhos Detona DJ Gilberto São as melhores 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 Ao vivo Mais uma Gilberto Vai Pra quê Pra quê Pra quê Chama Que eu fui abrir o áudio dela 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 Prostituto Vagabundo Não vale nada De ligar E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é mear Hoje a gente lá Dia 16 Tome com a voz Aqui, Ju Aqui Acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando Pra esfregada Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando Pra esfregada Não dorme não Que eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa a varada Tapa, tapa Tapa, tapa a varada Na raba Machuca, machuca Ai bebê Vai Tapa, tapa, tapa Tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Na raba Abre a porta coração Vai Detona DJ Gilberto Ao vivo Mais melhores Mais melhores Melhores Mençam, mençam Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vê Vê se tu amadurece Vê se tu amadurece Solta o som O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Você curte os melhores sucessos aqui Solta o som DJ Recordando o passado Chama 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 DJ Gilberto Esse DJ só toca música boa Chama How when they get around Sing shalalala Screaming This is a song Shaking Smiling Singing loud Chama 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 Yellow, black and white People just ride Without the sun Everyone by one Living without fear Year after year As long as sunshine And one can't make rise DJ Gilberto Esse DJ só toca música boa Uh, flashback Vai Gilberto, vai Gilberto Ao vivo Nós vamos recordar, né? Aqui a pouquinho o samba está aqui no Chama É saudade de primeira qualidade Dia 16, dia 16 Tome pacote DJ Gilberto 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 É pra matar saudade É pra matar saudade É pra matar a saudade É pra matar a saudade É pra matar a saudade Tome pacote Tome pacote É pra matar a saudade 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 Tome pacote É pra matar a saudade Petona, DJ Gilberto, são as melhores Isso Gilberto, legal demais Oh, mais uma, mais uma, mais uma Olha só, mais uma Olha ele, olha ele Oh, you, you better all shake it up Oh, I need a man And my body's for you Servendo safado Oh, I love you, baby All the time I want you, baby Oh, Berg Oh, my, my, I need to get Shut up Boom, boom Free, let boom, boom Boom, boom Free, let boom, boom Free, let boom, boom Free, let boom Isso Gilberto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Legal demais Muito bom DJ Gilberto e o DJ Alemaro por lá Vamos dar uma passadinha Vamos lá, Jamerão Vamos dar uma passadinha tudo ao vivo Vamos dar uma passadinha aqui no grupo E depois O DJ volta com tudo Pra detonar muito som Muito sucesso e muita swingueira Tá bom assim? Alô, Berg O recado tá dado Tu manda Tá bom assim?